Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo perfumado, um vídeo de resenha que eu fiz questão de trazer. Esse vídeo aqui nunca mais tinha feito resenha mesmo de perfume, né, mas esse aqui realmente vale muito a pena fazer, né. Não que os outros não valham, mas esse aqui destaque, muito destaque pra mim agora do ano de 2023. Então vamos falar aqui do Versace Dylan Blue, né, então essa versão aqui é um flunker da primeira versão lá do Dylan. Então, que era um perfume assim, mais denso, aquele azul escuro, né, que inclusive assim, eu cheirei na época do lançamento, não gostei, porque é um perfume assim, que não faz o meu estilo, sabe. Mas aí veio, né, o perfume da Virginia. Virginia pagou 800 reais no perfume da Versace, que foi qual? Esse aqui. Versace, na realidade, é uma casa que ela não é tão cara, é cara caríssima, mas ela não é tão cara como, por exemplo, aí um perfume da Dior. Perfume da Dior, de 100ml, tá custando lá na faixa de 900 reais ou até mais, né. Esse aqui, pra mim, sai por 515 lá no site da Renner, foi minha primeira compra, no site não, né, no aplicativo da Renner, foi minha primeira compra. Então, tem um cupom lá de 15% de desconto. Hoje em dia eles estão dando um cupom de 12%, mas eu acho que ainda vale a pena. Não pedi pra ir buscar na loja, realmente eu pedi pra chegar em casa e chegou aqui em casa com 5 dias, tá, chegou bem rápido. Eu tenho olhado lá no Fragrantica, né, as notas, as opiniões, as resenhas escritas, e realmente se fosse pelas resenhas eu não iria comprar esse perfume. Com certeza eu não iria comprar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de perfumes de doces. Se você tá chegando aqui agora no meu canal, se for muito bem-vindo, se inscreva. Eu sou uma pessoa de perfume gourmand. Mas hoje em dia, assim, eu gosto de todos os tipos de perfume, só não gosto realmente dos aquáticos, tá. Aqueles que tem, assim, cheiro, sabe, de aquático, realmente eu não sou chegada. Cheiro de pera, por exemplo, aquele dolo. Não sou chegada. Mas esse aqui me chamou a atenção pela pirâmide dele ser um perfume mais fresco, um perfume, assim, que tende mais pro cítrico. Ele é um floral frutado do ano de 2020 e ele contém aí, nas notas de topo, limão, mandarina e pimenta rosa. Eu sou apaixonada pela nota de pimenta rosa quando ela vem equilibrada. Vem nas notas do meio, na decoração, goiaba, fresia, cassis e jasmin. E nas notas de fundo, clear, wood, almisca e cedro. Esse clear wood é, no caso, assim, é uma molécula, né, que ela traz esse cheiro, assim, amadeirado. Sendo que aquele amadeirado mais fino, né, aquele amadeirado que tende pro masculino, aquele amadeirado pesado, sabe. O cedro, ele é até um pouco mais pesado. E o cedro, com certeza, nessa fragrância que vem pra trazer maior fixação. Então, assim, é um perfume que muita gente torce o nariz. Por quê? Porque é um perfume leve, é um perfume, assim, sabe, fresco. É um perfume, aquele perfume bomba, que chama atenção por ano que você passa. Você não vai encontrar esse nesse perfume. Ele é um perfume fino, elegante. Acho que por isso que a Virginia gostou tanto dele, tá. Então, assim, é... Então, quando ele chegou aqui em casa, ainda demorei, assim, uns dois dias pra abrir. Porque eu fiquei com medo, né, porque eu tô com a bebezinha em três meses e ela espirra quando eu coloco perfume. E aí, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, quando é que eu vou poder experimentar? E ela ficou ali com a avó e eu fui experimentar. Minha gente, quando eu coloquei esse perfume, foi paixão. A primeira borrifada. Então, ele tem esse frasco aqui muito lindo, ó. Lindo, lindo demais, sabe. Minha versão aqui é a versão de 100ml. Ele vem nessa caixinha aqui que tem essas letras que lembram, assim, a coisa de pirata, sabe. Ele é bem... A caixinha, assim, bem minimalista, bem bonita. E aqui também lembra, assim, coisas de pirata, sabe. E eu achei bem bonito. Meio breguinha, né, mas eu achei bonito. Então, aqui com o nome Dylan Turquoise. Cheiro incrível. Então, assim, desde a primeira borrifada, assim, eu consegui sentir, assim, um misto de... Aquela saída, assim, meio light blue, sendo que light blue é mais rasgante no limão aqui. O limão é mais equilibrado, né, pela mandarina, pela pimenta rosa. Pela pimenta rosa, dá pra sentir bastante a presença da pimenta rosa, sendo que não é aquela pimenta que rasga, sabe. Aquela pimenta que te faz espirrar. Não é. Então, a nota de goiaba aqui, eu fiquei, nossa, como assim nota de goiaba? Nunca tive um perfume com nota de goiaba. Mas a goiaba aqui é aquela goiaba verde. Parece que você pegou a goiaba verde e partiu. Sabe, aquele cheiro frutado verde. Ou então, cheirinha, assim, um pouco da folha. Aí, a frese. A frese aqui também é bem presente, tá. Essa parte floral, ela é bem presente, tá. Sabe, aquela explosão, assim, meio cítrica. E aí, na sequência, já dá esse efeito, assim, um pouco esverdeado. A frese, né, dando aquela maciez no perfume. Aí, aqui também tem cassis. O cassis é aquela frutinha. Se tiver madurinho, aquele tonzinho, assim, mais gostoso, um pouquinho doce. Então, assim, em comparação, por exemplo, com o light blue. Light blue é bem mais cítrico, explosivo. Esse aqui já é mais calminho. Eu sinto, assim, esse poder levemente de doçura. Aí, do cassis. Então, na minha opinião, não é um perfume zero açúcar. É um perfume zero açúcar no sentido de que ele não tem açúcar gourmand. Mas ele tem, assim, essa puxadinha aí do cassis, tá. Então, é um cheiro, nossa gente, é maravilhoso. E já dá pra sentir também a presença amadeirada, tá. Então, eu borrifei aqui, ó. Ele é assim, ele é ou de toalete, mas ele até tem um óleozinho. Porém, assim, as notas dele são mais leves, né. Ele foi feito pra ser um perfume mais transparente. Esse perfume, assim, mais leve. Um perfume mais fresco mesmo. Então, por isso também, não só pelas notas, mas pela questão dele ter uma proposta mais leve. Ele realmente, ele é um perfume leve. Uma projeção alta. Eu apliquei na sala, meu marido sentiu lá do terraço. E aí, assim, não é tão perto. E aí, ele sentiu, nossa, que cheiro bom. E ele é bem difícil de elogiar meus perfumes, tá. Então, quando chegou, nossa, me apaixonei. Ele deu, assim, as três borrifadas. E minha filha nem espirrou, né. Significa, assim, que realmente não é aquele perfume explosivo, né. Então, amei o cheiro. Então, projeção, projeção de toalete, né. Porque na primeira meia hora, realmente, assim, dá pra sentir mais. Ele tem, sim, aquela silagem na primeira meia hora. Então, você sai de um ambiente pro outro. A pessoa vai sentir o teu cheiro. E, com certeza, se essa pessoa sentir teu cheiro, ela vai perguntar. Logo na sequência, assim, depois de meia hora, ele fica um perfume mais intimista. Aquele perfume tipo aura, sabe. Que quem chegar mais perto de você vai sentir. Mas, gente, assim, eu fiquei tão apaixonada por ele. Tão apaixonada. Que eu passei vários borrifados aqui nessa parte. Porque minha filha não bota a cabeça aqui, né. Ela coloca a cabeça aqui do outro lado. Então, assim, eu passei. E no outro dia, no outro dia eu amanheci. Fiquei sentindo um cheiro. Eu disse, nossa, será que é do meu cabelo? O cheiro é do meu cabelo. Não era do meu cabelo. Aí eu, nossa, será que é do perfume? Pois ele fixou, sim, de um dia pro outro. Mesmo eu dormindo, tá. Quando eu fui tomar banho, realmente, ele ativou ali de manhã. Então, ele tem uma fixação boa, sendo que bem rente a pele. Não é aquela fixação, por exemplo, Lavia Belle. Que ela tá fixa, mas tá, sabe, emanando aquele cheiro. Então, é aquele cheiro que fica gostoso na pele. E, realmente, um dia pro outro fica um cheiro, simplesmente, espetacular. Virginia Fonseca, realmente, tem toda a razão de ter amado esse perfume. É um perfume dia a dia. É um perfume ideal pra ser a assinatura. Não sinto que ele seja um perfume ideal pra um momento de festa. A não ser que seja um churrasco, uma coisa, assim, diurna, sabe. É, quem sinta em você, se você for abraçado por alguém, com certeza a pessoa vai elogiar. É um perfume que traz, realmente, elogia. Até minha sogra também, que não é muito chegada no perfume. Ela, nossa, que perfume bom. Então, assim, é um perfume bom. Que ele não é tão cítrico, mas também não é tão frutado. Não é tão amadeirado. Dá pra sentir, realmente, todas as notas de perfume, gente. Todas as notas. Eu achei, assim, uma maravilha, sabe. Eu espero que ele permaneça aí por bastante tempo. Ele, realmente, tá sendo um perfume bastante vendido, né. Então, aqui, na internet, eu, realmente, só tava achando no, assim, de fonte mais confiável. Só tava achando mesmo na Renner. E, realmente, foi onde eu pedi. Então, eu deixo aqui a recomendação pra você da loja Renner como uma loja de confiança. Uma loja que entrega aí até rápido, tá. Mesmo eu morando aqui no Nordeste. Foi até rápido. Cinco dias, né, chegou rápido. Foram cinco dias, vou ter não. Foram cinco dias corridos, tá. Então, assim, foi essa aqui a resenha de hoje. Me conta nos comentários se você já gostou. Se você já sentiu esse perfume. Ah, Milano, já fui na Riachuel, já fui na Renner Cinti, mas não gostei. Eu achei que poderia ser mais pelo preço e tal. Realmente, a questão do preço é a questão da gente paga pela marca. A gente paga os impostos, né. E daí, eu comprei o presente. Eu comprei o presente. Eu comprei aí o perfume da Virginia, o novo Aqua, né. Que muita gente ficou, nossa, será que parece com o Dylan, com o Dylan. E aí, como eu não conheci o Dylan, eu adquiri pra poder fazer depois uma resenha completíssima pra vocês aqui do Aqua quando ele chegar, tá. Infelizmente, o site da Virginia demora muito pra enviar. Eu comprei aí, como se fosse, assim, cinco, seis dias depois que foi sair a nota fiscal. Foi que o perfume foi ser enviado, tá. Então, realmente, vai demorar um pouquinho. Mas, depois eu trago aqui toda a minha percepção pra vocês. Se o Virginia Aqua é um perfume aquático, se eu gostei, se é parecido com esse aqui, pode deixar comigo que eu vou contar tudo pra vocês, tá. E visite lá o meu Fragrantica, né, pra você conhecer minhas prateleirinhas, pra vocês verem aí os perfumes que eu amo, os que eu quero, os que eu já me desfiz. Tenho também várias resenhas lá. Inclusive, eu fiz a resenha escrita desse aqui. Vou deixar aqui o link pra vocês, tá. Tanto do perfume, que você desce, 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 você vai ver minha resenha, quanto também das minhas prateleiras lá no Fragrantica. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, se chama muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!